Bom, agora o Dr. Alex Saurim vai tirar uma dúvida sobre a incontinência urinária. Quais são as causas, o tratamento? Bom dia, Dr. Alex! Bom dia, Maíta! A incontinência urinária é a perda involuntária de urina. Antes que a pessoa perceba, ela perde o xixi na roupa. Isso faz com que limite muitas pessoas do próprio convívio social. Ela fica inibida de sair de casa por estar perdendo urina e constrangida de ficar cheirando urina. Essa perda de urina pode ser algumas gotas quando o paciente tosse, quando o paciente espirra ou até por um esforço. Muitas vezes isso pode ocorrer também de o paciente esvaziar completamente a bexiga antes de ir ao banheiro e perder todo o volume que tem dentro da bexiga. A incontinência urinária pode ter várias causas. Infecções, uso de alguns medicamentos ou deficiência hormonal. Existem três tipos de incontinência urinária. A incontinência urinária de esforço, a incontinência urinária de urgência e a incontinência paradoxal. Para saber qual tipo de incontinência você tem, você deve realizar um exame chamado urodinâmica. Através desse exame você vai saber o tipo e a partir daí isso vai direcionar o tratamento. Se você tem esse problema de incontinência urinária, basta que você procure um médico urologista, realize esses exames e você vai ter o seu tratamento solucionado. O tratamento como é que é? Ele pode ser através de comprimido, através de fisioterapia ou através de cirurgia. Espero ter esclarecido as dúvidas e se vocês quiserem me seguir no Instagram, a minha página é dr.alexsaurin. Lá tem várias dicas de saúde. Obrigado e até a próxima.